Tudo bom pra vocês hoje eu tenho que fazer um desafio O fio de hoje E olha quem tá ali, Vivi Gente, eu já não tô sozinha Hoje eu tô com a vitória Minha vó Vó, eu quero banana Não, banana não Água com Água com Não Água com leite em pó Não, não Dá uma bananinha Gente, a minha vovózinha tá ali Né, vovó? Né, que você tá hoje aqui comigo Gente, eu vou pegar a bananinha Eu posso comer banana com... Só banana? Porque vai comer doce daqui a pouco Sobremesa, pudice Ficar comendo, não vai encher a bananinha Olha ela ali, gente É o meu vovó E quem mais? Você tá filmando? Tô Eu tô feio, não me encher a bananinha Eu tô gravando por aqui, ó Eu tô gravando por aqui, ó Gente, eu tô descalço no chão E hoje eu vou mostrar a Beli A Belica Né, Belica? Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui, gente Belinha A Beli, gente A Belica Tá aqui Ela tá comendo bolacha Olha quem tá aqui Olha quem tá aqui também A banheira A Elsa A Letícia Barbie E as meninas A Maravilha Tá aqui E o tio Barbie Tá ali Gente, a Belinha Tá comendo Gente, eu sei que o Fabinho não tá aqui Dá uma saudade dele É mentira Gente, eu tenho um prêmio Que a gente também tem Tá fazendo um vídeo Mas como a gente não sabia fazer o vídeo A gente não fez Mas quando eu estiver lá em São Paulo Eu vou Vou fazer um vídeo pra vocês Meus amores Tchau, tchau Até o próximo vídeo